Yeah, baby, evil Mano de novo, manda pra, manda pra, manda pra I see new wig in my cat, you're my shadow And no man like the man up on baby do lado Diddy be with my dope, diddy, diddy, my shadow Then we can be diddy over And back to the table, primeiro back Ela me mamou, segundo back Noi, nois, dois, transou, terceiro back Ela quase gozou, no quarto back Ela me mamou, segundo back Nois, dois, transou, terceiro back Ela quase gozou, no quarto back Ela me mamou, segundo back Nois, dois, transou, terceiro back Ela me mamou, segundo back No quarto back No primeiro back já tava fluindo No segundo back tava acontecendo Quando fervendo, já tava fudendo Tava metendo, tava fudendo Tava metendo, tava fudendo Tava metendo, tava metendo Tava metendo, tava metendo Tava metendo, tava fudendo No primeiro break já tava fluindo No segundo break tava acontecendo Quando foi vindo já tava fudendo Tava metendo, tava fudendo Ela gosta dos caras que é divertido Que faz maluquice pra ela tá risada Fuma um ratinho pra entrar no clima Doenta na brisa, fica maconhada Aí do nada é não daquela Senta na vara, tenta na vara Aí do nada é não daquela Senta na vara, tenta na vara Aí do nada é não daquela Senta na vara Ela me mamou, segundo break Nós dois trans, oro, terceiro break Ela quase gozorro no quarto break Ela me mamou, segundo break Nós dois trans, oro, terceiro break Ela quase gozorro no quarto break Ela me mamou, segundo break Nós dois trans, oro, terceiro break Ela quase gozorro no quarto break DJ